Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Marshall Gameplay. Pra você que está chegando agora, espero que você esteja gostando aqui do nosso modo carreira com a Internacional e assista os vídeos anteriores, porque a série está no fim, hein, molecada? Bora trazer hoje aí jogo de Champions, a gente vai jogar o primeiro jogo aqui, se não me engano, não, o segundo jogo, na verdade, que é o jogo de volta, mas no primeiro jogo do vídeo de hoje a gente já vai jogar contra o Lyon, molecada? Então, já fica ligado aí, já vai se inscrevendo no canal se não for inscrito, compartilhando o vídeo com todos os seus amigos e deixando aquele like monstro, né, rapaziada? Taca aquela intro e bora pro vídeo! Meus manos, não se esqueçam, se vocês quiserem trocar ideia comigo, me adicionem lá nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição e estão pintando aí na tela em algum canto, beleza? Então, bora lá pra aquele videozinho top de modo carreira com a Inter! Bora pro primeiro treino do vídeo, então, molecada, DCC, DC! Caraca, mano, o treino foi mal, hein, velho? Foi mal pra caramba, não gostei muito não! E chegou o dia, hoje é dia de Champions, rapaziada! Hoje é dia do jogo de volta contra o Lyon! Lembrando que já estamos classificados aí para o mata-mata, então está tranquilo pra Internacional aqui, pode ser derrota, pode ser vitória, mas obviamente que eu vou dar o meu melhor aí pra vitória, né, mano? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, se liga nessa notícia, mano, o Vinícius Júnior garante o prêmio de melhor jogador do mês em novembro! Muito merecido, o moleque jogou pra caramba, mano! Chegou na Inter e já tá estourando, né, mano? Então, bora lá, molecada, vamos lá pra aquele joguinho maroto, vamos começar aqui, eu vou no uniforme número 2 e deixarem, vamos deixar eles irem aqui, ó, deixarem não, né? Vamos deixar eles irem com o alternativo laranja aqui, que é bem da hora esse uniforme também! Vamos fazer alterações aqui, rapaziada, como estamos classificados, vamos colocar um time um pouco mais reserva, vamos dizer assim, se é que a gente tem um time reserva, porque só tem mito nessa Inter, cara! Vou colocar um outro time pra jogar aqui, rapaziada, e deixar a galera principal descansar aqui, ó! Então vamos tirar o Delicto ou Screenyar, cara? Vou tirar o... vou Screenyar... vou deixar... vou tirar o Delicto, vou deixar ele descansar, Screenyar voltou recentemente de lesão, vamos tirar aqui o Nainggolan, deixar ele descansar, O Dom Belê eu vou deixar lá, cara, pra dar aquele arzinho, né, mano? Vocês estão ligados, né? Aquele ar de jogar contra o antigo clube, então ele vai ficar ali pra sentir essa vibe aí, vou colocar o D'Ambrosio, o Rondonovic vai sair também para a entrada do Mito Lafon. Maravilha, então o Lautaro, o Davi Silva, na verdade eu vou colocar aqui, cadê o... Aqui, ó, o Fabregas, vamos colocar o Fabregas ali no lugar do Davi Silva, beleza, Lautaro, Sancho, Caramondo, Belê, Rabiot, Mendy, Devry, Screenyar e D'Ambrosio. É esse aí, rapaziada, esse é o time que vai a campo lendário, 5 minutos, vai tá chovendo, mano! Tá ali chuva, bora lá! Hoje é dia de jogar tudo e mais um pouco pra garantir matematicamente a liderança do grupo. Daqui a pouco começa o jogo aqui na EA Sports. Fala, pessoal! É o sexto e último jogo da fase de grupos da UEFA Champions League. Depois é mata-mata, Caio Ribeiro. Hoje a gente vai conhecer quem são os classificados e quem se despede da competição. Já vai rolar a bola com um bom duelo, Lyon contra a Internacional. Caio Ribeiro, alguma chance pra apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me pôr detalhes, ele tentou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos. Acho que não tem favorito hoje. É, você tá em cima do muro. Não tô. E aí, você tá em cima do muro. É isso aí, mano! Essa entrada épica da UEFA Champions League. Essa música maravilhosa. Se liga aí, a galera cumprimentando aí o Lafon, cumprimentando todo mundo, você viu? Teve até um tapinha no rosto do Lafon ali, numa brincadeira, acho que interna entre os caras ali. Bora cortar então, mano. Vamos aí, a gente já tá classificado, mas mesmo assim a vitória cai bem, né, mano? Então, 0x0, rola a bola. A bola é deles. Olha o Fábregas mandou a bola aqui pro Lautaro. Tem o Caramor passando. A bola é pra ele. Vai, Caramor, faz o seu! Antônio Lopes! Salvou ali, bonito, o time do Lyon, hein, cara? Se liga aí, ó. Caramor chegou batendo ali, ó. Caraca, mano. Foi no reflexo. Puro reflexo, molecada. Vamos jogar essa bola na área. A Sancho cobrou, quem é que subiu? Foi a zaga que tirou ela de lá. Olha o D'Ambrosio. Ô, louco, bicho. Pensei que ele ia sair com essa bola aí, né? Se é louco aí, não pode. Nossa, rabiou. Que isso, mano. Olha a bola da Internacional ali, rapaziada. Vai chegar no Fábregas! Ele errou isso daí, cara. Ô, louco. O goleirão cresceu em cima, o Fábregas chutou pra fora, mano. Só pode ser essa a explicação. Que isso. Ah, molecada, se liga aí! Nossa, mano. Na primeira oportunidade. A gente tá lá, massacrando, massacrando, massacrando. Na primeira oportunidade, os caras fazem. É isso aí que dá, mano. Não faz... Toma! Cara, cortei, mano. Bora lá, rapaziada. Bola lá. Vamos tentar buscar esse resultado aí. Que a gente tá jogando bem, mano. Eu dei um gol pra caramba, você é louco. Olha a bola do Fábregas aí, ó. Abriu pro Caramon. Recebeu. Cruzamento na área. Fábregas! Mais uma pra fora, rapaz. Ah, moleque. Não, deixa bater. É, Lafone, meu Deus! Ah, caraca, mano. 2x0 pro Leon, molecada. Essa bola bateu em alguém, encobriu ou ele quis encobrir o Lafone mesmo, mano? Ele... Ah, ele encobriu mesmo o Lafone, cara. Você é louco. Que golaço, mano. Ah, não. Bateu, bateu, bateu. Ah, bom. Meu louco, mano. O cara tava de costas. Sabia que o Lafone tava adiantado. 2x0, cara. Se liga que a missão da Internacional não é fácil, não, hein, mano? Não é fácil. Olha a bola nas costas do Fernand Mendy, molecada. Se liga no corte. Vai vir bola na área. Ninguém de novo. Ah, mano. Vai virar goleada. Que isso, cara? Que isso, mano? Olha aí. Eu errei a marcação aqui, mano. Mas tem 2 zagueiros aqui, ó. 3. Pelo amor de Deus. Deixar os caras sozinhos, mano. É impressionante, hein? Vamos cortar aqui, molecada. Já vamos tirar aqui. Vamos... Ó, o Fabrega não tá jogando porcaria nenhuma. Vai sair. Vamos colocar aqui. Vamos tirar o Indobelé, que já tá cansado também. O Sancho também vai sair. Também não fez nada, mano. Vou colocar o Vinícius Júnior. Trobrozovich e João Mário. Queria colocar o Icardi, mas não vai dar, né, mano? A gente só tem, infelizmente, 3 substituições. Bora lá. Vamos tentar mudar esse resultado aqui, molecada. Olha o Vinícius Júnior recuperando bem a bola. Fazendo a ligação com o João Mário. Tem ali em cima o Caramu. A bola é pra ele. Quem sabe agora vem o golzinho da Inter, molecada. Se liga o cruzamento na área. A bola desvia na zaga, mano. Final de primeiro tempo. A gente vai levando uma ensacada. Mais uma ensacada sem precedentes, cara. Eu acho que eu nunca terminei o primeiro tempo perdendo de 3 a 0. Mano, é a primeira vez. Então, bora lá pro segundo tempo e vamos tentar diminuir, empatar. Vamos tentar fazer alguma coisa, né, mano? Liga a bola com o Brozovich. Tem aqui. É o Vinícius Júnior. Trouxe pro meio e vai bater. A bola voltou pra ele. Vai, Vinícius Júnior. Bate na trave e não entra, mano. Do céu. Minha nossa. Essa bola do Vinícius Júnior entra. Podia mudar o jogo, hein, cara? Olha a bola enfiada de novo aqui, mano. Só dá, só dá. Nossa senhora velha do céu. Só dá leão, mano. Só dá leão no jogo, rapaziada. É internacional e não veio jogar bola, mano. Vamos, João Mário. Vamos, João Mário. Olha o Caramon subindo. Vai, Caramon. Vai, Caramon. Isso, meu irmão. Vambora. Vambora. Cortou, Caramon. Tem aqui o João Mário. A bola pro Lautaro. Tá lá, mano. De zero não vai. De zero não vai. De zero não vai que aqui é Internacional, mano. Tem o nosso orgulho aqui. Tem peso na nossa camisa. E não vou nem ver o replay, molecada. Vamos embora. Aí que eu quero mais jogo, mano. Quero que vai que isso vai estar tudo, né? Que vai que rola. Olha a falta pro Leon, molecada. Vem Leon, vem bola na área. Boa. A bola sobrou com o Lautaro. Tentou aqui a bola com o Rabiot. Tem o Caramon subindo. É o Vinícius Júnior subindo. Vai, Vini. Putz, a marcação chegou. Isso, Júnior. Bate pro gol, Mito. Boa bola. Antônio Lopes cai ali. Faz a defesa. O Traoré chega tirando. Mano, não vai dar tempo, hein, molecada. Infelizmente. Fazer o quê, né, cara? A gente não dá pra ganhar todas. Olha o Caramon. Vamos tentar mais um. Nossa, mano. A bola voltou com o João Mário. Brozovich. Olha aí. Rabiot. Lautaro tentou devolução. Tira de lá a zaga. Mano do céu. Podia fazer pelo menos mais umzinho, né? Pra não ficar feio. Vai. Isso. Vinícius Júnior na trave. Olha a bola com o Lautaro Martínez. Fez o corte pra trás. Foi interceptado. E termina o jogo, cara. Duas boladas na trave, mano. Nossa, cara. Que porcaria, hein? Perdemos o feio, hein, cara? Perdemos o feio aqui pro Leon, molecada. Chateado, cara. Vinícius Júnior foi o jogador da partida. Uma finalização a mais. E compensação erramos um monte, cara. O Fábregas entrou aqui, pelo amor de Deus, cara. Todo cagado. Não acertava uma. Cê é louco. Posse de bola foi igual pros dois times. Mas o Leon jogou muito, cara. Jogou muito mesmo. Parabéns ao Leon. Que jogo, cara. Que jogo do Leon, mano. Agora, rapaziada. A gente tem o jogo contra Lázio, molecada. Quinta colocada na tabela do campeonato italiano aqui da Série A. Vai ser um jogo importante. Bora lá. Vamos tentar esquecer essa tragédia que foi o jogo com o Leon. E bora lá, né, mano? Bora lá. Time principal em campo. Lendário. Cinco minutos. Dei até um soluço aqui, cara. Lendário. Cinco minutos. O tempo tá bom. Vambora, né, Inter? Vamos acordar e vamos jogar bem. Chega mais. E daqui a pouco tem o Choco del Calcio no FIFA. Estádio San Siro, Milão. Já foi a casa do Caio Ribeiro. Hoje ele está apenas de comentarista por aqui. Botando papo em dia com seus amigos. Estamos chegando. Claro que a gente espera um bom jogo. Internacional e Lázio. E são esses dois caras aí que podem fazer a diferença, Caio. Se jogarem tudo que sabem, podem decidir mesmo, Thiago. A marcação não pode bobear. Nessa primeira parte da temporada, as duas equipes mostraram um futebol bem convincente. Deve ser aquele tipo de partida decidida num lance isolado. E aí, Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Bora então, molecada. Vamos cortar aí. Mauro Icardi vai dar o pontapé inicial do primeiro tempo. Rola a bola. Bora, Internacional. Olha aí a bola chegando aqui já no Icardi. Nossa, quase que sobra no Pulisic. Olha aí, mano. Olha o Vinícius Júnior. Fez uma belíssima roubada de bola aqui. Mandou pro Bendy. Olha o cruzamento na área buscando. O Icardi tava de costas já, cara. Naingolã. Mito, hein, Naringo. Mito naingolã. Ai, cara. Borrou o Arnold. Ah, Juiz. Porra. Olha a bola nas costas da Zaga. Vai vir bola na área. Delict. Vai sobrar, mano. Do céu. Mano, não pode cruzar uma bola aqui na Inter hoje, cara. Uma bola na área da Internacional e não pode cruzar, cara. Tomamos três. Olha isso, cara. Que furada. Mano, que furada, velho. Esse é louco. Se liga aí. Nossa, cara. Que porcaria, mano. Um a zero pra Lázio, molecada. Gente do céu. Vamos Internacional. Vamos Internacional. E Fernandes de Vinícius Júnior. Ô, louco. Que domínio foi esse do Vinícius Júnior, cara. Que isso. Belíssima roubada de bola. Fulicite. Davi Silva. Na Engolã. Tá lá, moleque. Tá lá, velho. Mano, eu tô até agora com aquele domínio de bola do Vinícius Júnior na cabeça, cara. Na Engolã. Que bolão, cara. Ô, louco. Eu vi a bandeirinha ali, hein, mano. Entrando no lugar impróprio ali do Davi Silva. Caraca, que paulada, hein. Que paulada do Na Engolã empatando o jogo aqui. Um a um, cara. Um a um. Bora, 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 Inter. Bora. Mendy. Mandou o Vinícius Júnior correr. E o Vinícius Júnior correu. E continua correndo. E ninguém chega. Faz o corte bonito ali do Vinícius Júnior. Olha a bola na Engolã. Você tem espaço. Olha o goleiro, bateu no cantinho, cara. Talvez eu não devesse ter batido colocado, mano. Mas foi bonita a bola do Na Engolã. Tirando que a bola entrou no meio da canela dele ali. Foi uma bola bem venenosa. Mas beleza. Bora lá, tiro de meta para os caras. Bola em profundidade da Lazio. Cortou bonito aqui o nosso lateral. Se liga aí que ele se recuperou. Está no lance. Nossa senhora. Boa, boa. Bola com o Icardi. Vamos embora, vamos embora. Na Engolã. Olha o Pulisic pedindo. A bola para ele. Dominou. Está subindo. Vai, vai, vai. Está subindo bonito. Tem espaço. Cruzamento. Muito, muito, muito mal feito, Pulisic. Meu Deus. Vinícius Júnior. Bola com o Na Engolã. A bola vai sobrar aqui ainda com a Internacional. Na Engolã. Olha aí a jogada da Inter saindo, molecada. Mano. Indombele. Nossa, cortei. Voltei. Sei lá o que aconteceu aqui com a bola do Indombele, mano. Olha aí. Na Engolã. Icardi dominou. Bateu. A bola vai no meio, cara. Bola em profundidade aqui para o Roger. Se liga. Tira de Lazaga. Parece que a Lazaga deu uma acordada e começou a tirar as bolas. Nobele. Olha, viu a subida do Icardi. Belíssima subida do Icardi. Dominou. Estava apertado para caramba. Apertou o Bastos ali. E não quis saber de brincadeira e meteu um pé para fora ali, mano. Vamos aí. Vamos. Ixi, Maria. Nobele dormiu no ponto ali. Sai, mano. A bola é nossa. Agora não. Bora. Davi Silva. Belíssima bola do Davi Silva. Para o Vinícius Júnior. Trouxe para o meio. Carregou bonito. Meu Deus do céu. Explode na zaga essa bola. Pulisic. Ajeitou. Nobele. Tem aqui o Naingolã. Caramba, mano. A gente está sem espaço, cara, para realizar a jogada. A Lazio atrasa o time inteiro. Bola no Vinícius Júnior. Tenta o cruzamento. Explode na zaga. Vinícius Júnior. Mito demais. Mas recuperou se essa bola passa ali. Se o Proto dá uma moscada. A bola ia passar. Ia sobrar ali. Para nós, nossa, o Icardi. Final de primeiro tempo, rapaziada. Um primeiro tempo bem marcado, né? A Lazio tomou o gol e recuou inteira, cara. Totalmente recuada. Vamos fazer alterações aqui, então, mano. Eu vou tirar aqui o Davi Silva. Eu vou colocar o João Mário. O Perisicite também vai entrar no lugar do Vinícius Júnior. E o Brozovic também vai entrar aqui no lugar do Indombele. Beleza? Então, bora lá para o segundo tempo. Vamos tentar virar esse placar que nós precisamos aí dos três pontos para encostar na Juventus, né, cara? Hum, João Mário. João Mário mitoso. Mitoso demais. O Perisicite subiu e esperou ali, ó. Se liga a bola do O Perisicite. Tem o Icardi. Nossa senhora tirou o doce da minha boca agora, hein, Lazio? Tirou o doce, velho. Ixi, a bola sobrou com o João Mário. Perisicite. Vai, João Mário. Vai, João Mário. João Mário vem trazendo. Vem carregando a bola. Trouxe para dentro da área. Tem a bola com o Icardi. Icardi bateu bonito. Está lá virada. Moleque! Isso! Está lá, mano. Quem que fez a jogada, né, cara? Quem que entra no segundo tempo lutando? Cara, estou até meio assim de quando nós mudarmos de time aí. Quem vai ser esse jogador, hein? Olha aí, cara. Maravilha de gol para a Internacional. Aqui está aí a virada rapaziada. 2x1 para a Internacional. Chegamos ao... Vai passando e o técnico vai tentando o que dá para melhorar o placar. Tem bastante gente... Tira, 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 tira. Ah, mano. Ó, puta... Nossa, cara. Eu tenho que me segurar para não falar um palavrão, cara. Se liga. Você está na frente da bola. Ô, Mendy. Você está na frente da bola. Era o Fernando Mendy, né? Olha isso, cara. Como que o cara me sobe desse jeito, irmão? Ah, só por Deus, né? Que gol imbecil que a Internacional tomou, cara. Bora lá, molecada. Bora lá que a missão ainda é complicada. Se liga a bola do Icardi. Vai, 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 Mito. Vai, Mito. Nossa, quase, cara. Quase que ele faz um gol de placa aqui, mano. Olha o João Mário ajeitando aqui a bola com o Pericite. Nossa, mano. Vamos, 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 vamos. Tem a bola aqui do Fernando Mendy. Pode ser o último ataque, molecada. Bola com o Icardi. João Mário recebeu. Bateu. O Fraquinho, mano. Do céu, cara. Vai acabar o jogo, velho. Ah, mano. Não acredito, cara. Isso é louco. Que porcaria, mano. Jogamos bem pra caramba. Tomou dois gols ridícula daquele, cara. Ah, olha aí. Termina o jogo, rapaziada. Dois a dois, cara. Aff, velho do céu, cara. Mano, na moral, cara. Na moral, cara. Dois gols ridícula que a gente tomou, mano. Nossa, cara. Tem que me segurar muito pra não falar um palavrão, cara. A gente virou. Olha isso, cara. Olha, olha o Nainggolan, mano. Nainggolan. Nossa, eu não sei quem que foi pior. Se foi, ó. Eu não sei se foi o Delictio ou se foi o Scriniar no primeiro pau ali. Se foi o Nainggolan na sobra. Ou no segundo gol, o Ferlamendi, cara. Ferlamendi na bola. Deixa o cara que tá vindo atrás dele, cabecear embaixo dele, cara. É impressionante, cara. É impressionante. Se liga aí, ó. Nove finalizações. Os caras fizeram três, cara. Três finalizações. Os caras acertaram dois gols, velho. É isso aí, molecada. Com esse resultado, a gente cai aí pra quinta colocação com 28 pontos, mano. Quinto. Quinto colocado com 28 pontos. A gente tava com três pontos aí, ó. Pô, de virada, cara. Eu não me conformo com essa situação, cara. E é assim que é, né, mano? Vai fazer o quê? Segue o jogo, né? Bora lá, então. Molecada, eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado ou não gostado, porque eu não gostei. Se você não gostou, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos. Tô chateado. Até mais. Um abraço. Tchau.